É burrice o brasileiro comprar caminhonete? Você precisa de caminhonete? Eu não. Você compra? Uai, eu não tenho nenhum dinheiro, bora. Vamos fazer uma vaquinha aqui no estúdio. Mas eu acho bonito, eu compraria. Tem que precisar. Sabe por que eu não compraria? Jamais? Porque uma picape, ok, todas agora são cabine dupla, parece um automóvel. Lá atrás tem uma caçamba. Então se você vai viajar com a família no seu carro, você põe as malas no porta-mala, fecha o porta-mala e vai embora. E na picape? Você põe na caçamba para tomar chuva? Vento, poeira, terra? Agora, ah não, mas eu tenho uma fazenda, eu preciso de levar leite, trazer não sei o que. Ah não, eu sou dono do zoológico, eu tenho que carregar a girafa. Aí tem que ser numa caçamba, não dá para ser um automóvel. Agora, se você não precisa da picape, se você vai levar gente e mala, para quê? Para quê?